Ouvir pela primeira vez há sete anos, numa missão no Brasil, para capturar um fugitivo. Assim que chegamos, o pelotão foi destroçado em segundos. O alvo tinha habilidades sobre-humanas. Ele tinha a mesma marca que você, Cole. É marca de nascença. Como assim? Ele nasceu com ela. Não é de nascença, Cole. Quer dizer que foi escolhido. Ao longo da história, diversas culturas do mundo todo falam de um grande torneio. De campeões. A marca de dragão. Eu acho que é um convite para lutar no que chamam de... Mortal Kombat. Esses são os seus campeões? Eu sou a Sony. Ele é o King. Sou Liu Kang. Meu nome é Jax. Kung Lao. Lord Raiden, o destino da Terra está nas nossas mãos. Não importa quantos de nós vocês matem. Nós não vamos perder. Matem todos. Eu sou Sub-Zero. Vem aqui. Matem-me. Quem não vence, bonitão?